Como vai, meu velho camarada? Quanto tempo eu não vejo mais você Conte sua vida e como vai a sua amada Que notícias você tem pra me dizer? Olha, meu amigo, eu vou te contar Estou tão triste, me perdoa se eu chorar Quem eu tanto amava agora não está mais comigo Só Deus sabe onde ela andará E eu te digo, não sei o motivo Só sei que ela acabou comigo Mas não liga e ela vai voltar Será que ela vai voltar? Ela ainda vai te procurar Será que ela vai voltar? Mas não liga e ela vai voltar Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapé Mas não liga e ela vai voltar Será que ela vai voltar? Ela ainda vai te procurar Será que ela vai voltar? Mas não liga e ela vai voltar Deus queira Ela ainda vai te procurar